Querido amigo do YouTube, tudo bem com você? Que fim de semana louco foi esse em Silverstone, não é mesmo? Vem comigo relembrar como foi esse grande prêmio da Inglaterra de 2021, pessoal. Sem antes esquecer de te lembrar que se inscreva aqui, dê o like e ative as notificações. Ok? Vamos lá, pessoal! Pessoal, um grande barato desse fim de semana em Silverstone foi, sem dúvidas, a primeira Sprint Qualifying da história da Fórmula 1. Silverstone, que foi o palco da primeira corrida da história da Fórmula 1, agora também foi o palco da primeira Sprint Qualifying da história da categoria. O grid de largada dessa Sprint foi definido nos treinos de sexta, que seguiram a mesma lógica dos treinos classificatórios anteriores. Hamilton fez a meta pole para a Sprint Qualifying, mas Verstappen tomou a ponta e acabou levando a pole position para a corrida. Hamilton acabou largando em segundo, e aquele era só o início do que ocorreria em um movimentado fim de semana, pessoal. Na largada da corrida pessoal, Hamilton partiu para cima de Verstappen com tudo, mas o holandês manteve a ponta e a disputa continuou até antes da curva Copse, quando Hamilton e Verstappen tiveram uma batida com um prejuízo maior para o holandês da Red Bull. Hamilton por outro lado teve mais sorte, que ainda pôde continuar a corrida. Uma bandeira vermelha foi lançada e a corrida foi interrompida. Após a retomada da corrida e com o problema dos dois principais postulantes da vitória, Leclerc assumiu a ponta e se manteve no controle da corrida até quase o final, pessoal. Hamilton levou uma punição de 10 segundos pela batida com Verstappen, mas iniciou uma recuperação impressionante de posições e foi chegando cada vez mais perto da ponta. Até que na volta 50, ultrapassou Leclerc e assumiu a ponta para vencer a nonagésima, nona corrida de sua carreira na Fórmula 1. Falta apenas uma para a mítica centésima vitória do inglês, algo que ele deverá alcançar ainda nessa temporada, pessoal. Com a reação de Hamilton e da Mercedes agora o campeonato vai seguir pegando fogo e agora mais ainda depois da polêmica batida que tanto prejuízo trouxe para a Red Bull e para o Max Verstappen, pessoal. Hamilton se aproximou muito do holandês na pontuação, independente da responsabilidade ou não pela batida, mostrou que mesmo já sendo o Hépto campeão, não está para brincadeira nesse campeonato, pessoal. É isso aí, meu amigo, espero que você tenha curtido esse vídeo e se você for novo por aqui, te peço novamente que se inscreva aqui, dê o like e ative as notificações, ok? Abraço, pessoal, até o próximo vídeo e até a próxima corrida.